Olá, bem-vindos à Comida Colorida. A receita que eu trago hoje é mais um pãozinho para juntar a tantos outros que tenho no meu blog sem glúten. Este é um pãozinho de forma que eu fiz ontem sobre este restinho aqui para a mostra. Ainda está bastante fofinho, mais farlento, mas nada que um bocadinho de torradeira ou um bocadinho de micro-ondas no ator mais fofinho. Esta receita é muito fácil, muito simples de fazer e dá um resultado final incrível. É uma receita sem glúten e também sem laticínios que eu acho que você vai querer experimentar. Então, vamos à receita! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.